Freddy, minha bola quebrou. É pequeno, mas ainda funciona como uma bola. Não a perca. Obrigada, Freddy. Ai, como é que você fazia mesmo isso? Era, dava uma volta ou duas? Ai, sou muito confuso. Prontinho. É, muito obrigado, Freddy. Freddy, ajuda. Tudo que eu vejo é escuro e dão no meu olho direito. Obrigado, Freddy. Tá tranquilo. Ai, irmão, por favor. Irmão, eu proponho estratégia. Calma, vai ficar tudo bem. Gente, você acalma aí. Você pode fazer qualquer coisa comigo, é claro. Mas, só depois que eu infectar, O seu PC. Dança, gatinho. Dança. Banido, banido, banido. Não brinque. Olha, Sun. Não sou eu que apaga as luzes e saio com o Freddy. Se você não está mantendo essa caixa de brinquedos, você facilmente pode me pegar. Seu palhaço estúpido que ama limpar. Seu pequeno, menino levado, menino levado. Sun, não machuque, garoto. Irmãozinho, olha o desenho que eu fiz com a gente. Quando eu crescer, eu juro que eu vou bater em você todos os dias. Um sanduíche caiu bem hoje. Espera aí, o que você disse, moleque? . . . . . . . . Não, não, não